Rafa, é o CD? Um papel errado, dois corações unidos no sentimento Novinha e guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalques invejosos destruíram suas vidas Felicidade alheia incomodou o vilhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigo dos elementos Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado envenenou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Com a hornete de nove na mão Cheio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tirão no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros meu amor Rafael Cedei Estonado Estonado Me respondeu Te dei o meu amor Mesmo assim você me traiu Foi nessa hora que a tua casa caiu Desesperada ele ficou Quando a ouviu Quando a ouviu No último suspiro falou Eu nunca te traí Quem sua mente envenenou Sua mãe chorando gritou Quando ela morreu Minha filha tava gravida De um filho teu De um filho teu É a moral da história Eu já vou contar Não é em qualquer um Que se deve acreditar Ele acreditou Hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele decebeu Fatalmente atrasado Que a semente do mar Pode estar do seu lado Fez chorar a mãe Dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais Porque ela não volta mais Rafael C.D. Seu grande amor não volta mais